Música Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nós estamos aqui em mais um vídeo, nós estamos aqui em mais um vídeo, nós estamos aqui com o FTS Sudamericano Deluxe Edition V1.0 A primeira versão então do The Jackson Craft, mano, ele me chamou no Twitter lá e falou lá pra mim divulgar mais esse patch que eu tô trazendo pra vocês no canal Eu tava jogando aqui Universidade do Chile versus New Olds Boys aqui, New Olds Boys, o time do Messi, o time que o Messi começou Então, portanto, vamos sair aqui então, vamos mostrar bem rápido pra vocês, tá, aqui em espanhol, tá, nível 20 e dinheiro infinito, beleza? Aqui é um patch totalmente sudamericano, tá aí, ó, tem aqui a Liga da Europa, só estão casagas da Liga dos Campeões, mas não é o campeonato não, galera Não se preocupe, não é o campeonato mesmo aqui o sudamericano, beleza? Então, vamos lá, aqui na primeira liga aqui então, tá a Liga Mexicana, mano, olha aqui, dá uma olhada já bem rápido pra vocês aqui A Liga Mexicana aqui tem, ó, o Atlas, Guadalajara, América, Chiapas, Silvas, Cruz Azul, Monterrey, Pumas, aqui o Tigres e o Toluca, e entre outros clubes também Tem essa liga aqui que é a Cércio, MX, deve ser a segunda divisão mexicana, sei lá se é, porque tá, o MX aí deve ser México, cara Eu não conheço nenhum desses clubes aqui, eu tentei analisar ali, mano, mas eu não lembro assim, eu não conheço nenhum Nunca vi algum desses dois clubes aqui jogar, se alguém souber aí, me fale depois nos comentários Primeira divisão, Uruguaia, mano, tem o Atlético, Atenas, Bela Vista, quem mais? O Atlético Nacional de Uruguai, Liverpool, o Montevideo, parece, Fênix, Pinharol, também o River Plate, só que é o outro River Plate Vilha, Espalona, parece, Sud, Sudamericana, e deixa eu ver o que mais, o Racing, Liverpool, e entre outros aí também Como o Danube, o Defensor Esportinho, mano Temos aí também o Brasileiro no Série A, olha aí, já tá faltando dois clubes aí, eu não sei porque ele selecionou Numa liga que não tem os 20 clubes completos, mas isso aí não tem problema, porque ele colocou aí os clubes aqui que subiram Que é claro que é o Vasco, só tô vendo o Vasco aqui também, e o Inter também não está aqui, não, o Internacional tá aqui ainda Eu não sei, talvez eles selecionam só os melhores do Brasil, mas tá aí, mano, o Atlético Mineiro tá aqui marcando presença Atlético Paranaense também tá aqui marcando presença, o Botafogo também tá aqui A Chapecoense, a Eterna Chapecoense tá aqui também com todo mundo bem atualizado, bem certinho pra vocês se quiser jogar aí O Corinthians também tá aqui, o Curitiba também tá aqui, lembrando que esse patch foi feito por um gringo, velho Então, não tem que você ficar xingando o cara lá não, porque o cara pelo menos não fez aí, né, valorizou o Brasileirão E colocando ele aí, né, cara, é claro, né, não podia faltar um patch do americano sem o Brasileirão Internacional também, olha aqui também, a Ponte Preta, aqui também o Palmeiras marcando presença Temos também o Santos aí também, o Santos FC, São Paulo FC também marcando presença O Esporte Recife e aqui penúltimo o Vasco, que é um degama, tá aqui também o Vasco E também o Vitória também tá aqui marcando presença, galera Então aqui também na Liga Aguila, que é a Liga aí colombiana, se não me engano Tem o Atlético Júnior, o Atlético Nacional, bem certinho também pra vocês, se vocês quiserem jogar Tem aqui, ó, todo mundo, Borra, tá aqui, Guerra, Arias Aí também, ó, Deportivo Cali, Fortaleza, Onze Caldas, Santa Fé, Tigres Milionários Milionários, é isso mesmo Primeira divisão Argentina, qual é, né, Argentino Júnior, Calom, Estudiantes de La Plata, parece Independente, News, o News tá aqui, o Potrato, parece Boca Juniors, River Plate, Tigre, União Santa Fé, Rosário Central, Racing Ah, quem mais? Talers, parece Talers, São Lourenço, Independente e entre outros Também a Tola Núria também, não é o que eu preciso O Campeonato Scolte-Cambuc é a Liga Chilena Universidade Chile, Universidade de Concepción, Universidade de Calera, União Espalona Universidade Católica, Temuno, Palestino, São Luís, São Marcos, Santiago Herdeiros E também o Ashpato, Colo-Colo, Cobressal e entre outros é também a Liga Chilena Liga Chilena, é a Liga, me desculpem que eu não tô lembrando aqui agora Liga de Quito, Nacional, Barcelona, só que a outra, Barcelona Tem o Deportivo de Cuenca, Dependente del Valle, Emelec, Fuerza Marília Também quem mais? Universidade Católica e o River Equador Temos também a Liga Americana, que aí, ó, tem esses clubes aqui que eu não vou citar pra vocês Mas são esses aqui, ó, Porto Danci, que mais? Filadélfia, Chivas, isso aqui é o Guadalajara, Chivas e Guadalajara Guadalajara, mas esse clube aqui acho que é mexicano, não sei o que ele tá caçando aí Na Liga Europa, deixa eu ver Ah não, cara, é a Liga Europa, aí o que ele selecionou O Mila, Roma, que eles selecionam os melhores, ó, cara Real Madrid, Barcelona aqui, Nápoles, Juventus, Inter, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Chelsea, Leicester City, o Porto, aqui o Real Madrid Todo mundo aqui marcando presença, velho E aqui tem o resto da América, que ele colocou quem? Ah, aqui tá quem? Tá o Saprisa, Olímpia, o Melgar, Clube Nacional, Serro Portenho, Bolívia, Alianza, Lima, Universidade Esportim Cristal, mano Sensacional E na primeira divisão, Paraguai, Clube Nacional, Olímpia e Esportivo Luqueno, mano Sensacional demais Primeira divisão da Costa Rica Olha aí, mano, eu coloquei esses clubes aqui que eu não conheço Ah lá, Juense, parece, Belém Ah, esses clubes aqui que eu não conheço É da Costa Rica, mano, mas eu não conheço, não Superestrelas Olha, os melhores da Europa, da América, África do Sul, melhores da Inglaterra Os melhores da França, Germana, Itália, Espanhola Anos 60, 70, 80 e 90 Brasil, 1990 1970 e entre outros aí também Então vamos lá por dentro do jogo pra mostrar pra vocês como é que está bem bacana E super top, cara Vamos jogar aqui então Brasileirão aqui, vamos pegar o Brasileirão Vamos jogar, vamos jogar Chapecoense Veste Chapecoense, pra mostrar pra vocês aí por dentro Diz que a torcida tá muito bacana, mano Tá aí, ó, bem atualizado pra vocês E é isso aí, eu tô trazendo pra vocês bem bacana O patch do The Jackson Craft Olha aí, mano, as luzes bem verdes Aí com certeza deve ter feito esse patch aí Com certeza é uma homenagem também à Chapecoense Olha lá, a torcida toda quase verde Combinou bem com o time aí, velho Olha lá, força chapa ali Hashtag força chapa ali na bandeira ali de... Ali nas partes do cidade bem bacana Vamos dar uma acelerada aí pra vocês aqui Tá aí, ó Os controles bem bacana ali O radar ali bem bacana também FIFA 17 aí Tá no estilo de FIFA 17 mesmo, né galera Olha aí, ó Top demais, sensacional Deixa eu mostrar o replay pra vocês aqui Olha aí, mano O patch quase todo verde Olha que sensacional, olha Olha Sem nenhum bugzinho aqui, ó Certinho, uma chuteira bem bacana Olha os outros jogadores aí também Todo mundo certinho Ali a torcida Sensacional E o campo aí Muito bacana E muito top demais É isso Mais um patch O patch sud-americano Aí, Deluxe Edição 1.0 Beleza? Então, espero que vocês gostem desse vídeo Deixa bastante like Se você quiser ver esse vídeo como esse É só pedir aí que nós Manda aí Valeu Até a próxima Tchau E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho